O Senhor me chamou e me ungiu e me enviou O Senhor me chamou 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 e me enviou O Senhor me enviou e me ungeu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser bom e deixar-vos a cruz, vou provar. Vou ser bom e deixar-vos a cruz, vou provar. O Senhor me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me ungeu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser bom e deixar-vos a cruz, vou provar. Vou ser bom e deixar-vos a cruz, vou provar. O Senhor me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou e me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou e me enviou e me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar. Vou ser bom e me enviou e me enviou e me enviou e me enviou e me enviou. Vou ser bom e deixar-vos a cruz, vou provar. O Senhor me enviou e me enviou e me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e me enviou e me enviou e me enviou e me enviou. O Senhor me enviou e 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 me enviou Muzaco, vou me provar. Obrigado.